Nossa, Laves, o meu vídeo chegando com mais um vídeo no canal Laves E dessa vez no vídeo de hoje nós estamos aqui no American Truck See You Later para mais um vídeo Mas claro, antes, se você ainda não é inscrito no canal Laves, inscreva-se para estar recebendo os próximos vídeos Ative o sininho, curte, compartilhe e comente E claro, não se esqueça de estar me seguindo nas redes sociais que estão aparecendo Então, simbora para mais um vídeo É pessoal, no vídeo de hoje nós estamos aqui no American Truck Simulator E olha que coisa linda esse Mac, hein? Caramba, que coisa linda Porém, pessoal, o vídeo que eu estou fazendo hoje aqui no American Truck Simulator não é para mostrar esse caminhãozão Mas sim, esse reboque aqui, ó Muito, olha que coisa linda essa aqui, cara Pessoal, na verdade isso aqui é uma pranchinha, certo? Coberta, ó, tá cobertinho aqui, certo? Esse daqui é o tal do Flatbed, Flatbed, né? Lá nos Estados Unidos Aqui a gente chama de pranchinha, mas aqui, ó, é o nosso, é o Flatbed dos Estados Unidos, né? O Flatbed, top demais, muita qualidade Olha esses pneus aqui, cara, top demais Na verdade, que eu quero mostrar, não são os pneus, mas sim, esse paralama aqui, olha que isso Que coisa linda, o paralama, enfim, cara, top demais, tá lindo demais E hoje, pessoal, a gente vai estar fazendo essa viagem aqui no American Truck Simulator E, claro, vamos estar carregando uma carguinha top de qualidade, que são Metal Pips Cara, você tem várias opções nesse mod aqui, beleza? Você pode estar colocando ele coberto desse jeito, igual eu estou mostrando aqui Ou você só pode deixar na pranchinha mesmo, só na pranchinha, só no Flatbed, beleza? Só no Flatbed sem a cobertura ali E, pessoal, e aí, claro, sem o Flatbed não dá pra você ver a carga Nesse caso aqui não dá pra ver a carga que a gente tá carregando ali, porque tá coberto E caso você queira fazer o download, eu estou deixando o link aqui na descrição desse vídeo E como eu estava falando, a gente vai estar levando 22 toneladas de Metal Pips lá para Los Angeles Hoje a viagem está de qualidade, hein, cara? E aí a gente vai estar recebendo 8.985 dólares por esta viagem Deixa eu mostrar pra vocês aqui de onde a gente vai estar partindo Nós estamos aqui no estado da Califórnia, beleza? No estado da Califórnia, ó, Califórnia E aí a gente vai estar saindo de Barstow, beleza? Vamos estar saindo de Barstow E vamos estar chegando aqui na cidade de Los Angeles A gente não vai para o centro de Los Angeles que fica aqui Mas a gente vai estar fazendo uma entrega aqui, ó Nessa empresa aqui que fica no estado, na cidade de Los Angeles Beleza, pessoal? Partiu? Vambora, vambora porque a viagem de hoje está top Serão aí, ó, deixa eu mostrar pra vocês lá 164 carinhos pra gente estar rodando hoje Nessa carga muito qualificada Esse caminhãozão tá lindo, hein Esse caminhãozão aqui tá com 505 cavalos A coisa mais linda é esse pneuzão, cara Coisa linda mesmo, hein Coisa linda mesmo Vambora Ó, estamos de volta aí com o mod das mãos, né E é isso, tá top, hein Lembrando, pessoal, que esse mod das mãos aqui só funciona, né No mod original, nos caminhões originais, na verdade Não em mods Agora, eu já vi algum pessoal usando, conseguindo usar o mod das mãos Em mods, mas eu nem sei, hein Eu acho que não, acho que não Acho que é, na verdade, são modificações que tem Que eles fazem nos caminhões, né E aí, nos caminhões originais E aí consegue usar o mod da mão Mas, por enquanto, o mod só funciona É, na Só funciona aí Nos caminhões originais Ok, vamos lá Ó, estamos de Fernandinha habilitada Vambora, e aí, Fernandinha? Prepare-se para virar a esquerda A esquerda, hein Vem à esquerda Top demais essa viagem de hoje Top demais, meu amigo Olha que carga linda que a gente tá carregando hoje, cara A coisa mais linda aí Pra quem gosta de American Truck Simulator Igual a mim, cara É top demais, né Uau Cara, eu gosto demais desse 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 jogo E sempre que eu não trago mods aqui Caramba, eu fico feliz demais, cara Eu fico feliz demais Porque são mods, cara Top Os mods não para American Truck Simulator São de qualidade Estilo americano mesmo Americanozão, cara Não tem esse negócio É essa coisa mais linda Olha isso aqui, cara Olha esse Combina demais com Com esse 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 caminhão aqui, né É aqui, Fernandinha? Ah, não Aqui é Aqui é a empresa Eu acho que é a direita Lá na frente Mas O nome Só relembrando o nome do mod Pra vocês Certo Relembrando o nome do mod Pra vocês É o Mac, certo É uma carga pros Macs Aí Não sei se funciona Em outros caminhões Mas Pelo menos São para o Mac Certo Provavelmente funciona assim Em outros caminhões Certo Provavelmente essa carinha aqui Ela funciona Em outros caminhões Também Você pode estar testa Em outros caminhões Funciona tranquilo Isso aí Eu tenho certeza Pode crer Que eu tenho certeza E Essa aqui É o Flatbed Flatbed Da Flatbed Americano Aqui a gente tem as pranchas As pranchinhas Certo É difícil ter pranchas Aqui no Brasil No estilo americano Geralmente a gente carrega mais no granel Certo Tem mais prancha É nos Estados Unidos mesmo Tal do Flatbed Que é o que a gente está carregando Mas Em comparação As pranchas Do Brasil Ou Segura-te Passa aí cara Em comparação As pranchas Do Brasil Aqui No América Na América Lá nos Estados Unidos Na verdade É o Flatbed O tal do Flatbed Mas vambora Top demais Top demais Só qualidade Hoje na viagem E O local que a gente está indo O TV de qualidade Vamos estar indo lá Para a cidade de Los Angeles Fazer essa entregazinha Que a gente não vai chegar A Passar no centro mesmo De Los Angeles Mas Só de falar que a gente foi Estar indo para Los Angeles Já é de qualidade Já é de qualidade Demais Vambora Mantenha-se A esquerda Vamos manter a esquerda aqui Preciso entrar Vamos passar direto Passar direto Já é entrada Para outras cidades Ali Mas a gente está indo Lá para Los Angeles Acho bem rápido Pessoal Eu espero que vocês gostem Desse mod Beleza Mantenha-se A esquerda Espero que vocês gostem Desse mod Hoje aqui E para quem joga O pessoal que joga O American Truck Simulator Vai com certeza Se gostar Porque um mod De muita qualidade Esse caminhão Da MEC Está top Está lindo demais É o caminhão Que eu já trouxe Para poder mostrar Para vocês Os novos Chassins Inclusive Esse aqui é Chassin novo Certo É o chassisão Que chegou Com a versão 1.40 Chassin bem pequeno Deixa o caminhão Bem pequenininho Deixa o caminhão Bem pequeno Mesmo Esse chassis Vieram na versão 1.40 Do jogo Oficial Versão 1.40 Oficial Não na beta Vieram na versão 1.40 Oficial Do jogo Conseguindo viagem Vamos lá E a gente chega ali Em Los Angeles Olha Tama 97 Caindo Peso um pouquinho 22 22 Céu É bronca Porém pessoal Estamos aqui Com 505 Cv Então Mesmo com Olha Essa é a pranchinha Daqui Olha lá A pranchinha Daqui Esse estilo De plancha É difícil De ter Aqui No Brasil É difícil Mesmo Ter esse estilo De plancha Aqui no Brasil É mais um granelzinho Mas Se não A pruxa baixa Que é pra carregar O maquinário Mas Esse estilo De pruxa Aqui no Brasil É mais difícil De a gente Ver no dia a dia Bora Olha Dá pra ver Nossa carga Daqui Coisa mais linda Coisa mais linda Cara Deixa bem Bruto A carga Deixa bem Bruto Esse estilo De paralama Aqui Deixa bem Bruto Top Demais Deixa a carga Bem bruttona Bem americana Mesmo A carga Totalmente Americana Cara Desde Vá da frente Até a parte De trás Da carga Ele é Muito americana Muito americana Mesmo Aproveita aí Cara Vem na decisão Pra você fazer O download Claro Faça na descrição Tem muita coisa Boa pra você Estar aproveitando Beleza Eu sempre falo Isso Continue A direita Eu sempre aviso Eu sempre aviso A vocês Eu sempre estou avisando Pra vocês estarem Aproveitando Aí Vamos sair aqui Já é Los Angeles Chegamos já em Los Angeles Aqui Acho que a gente vai virar Pra onde agora? Vire A direita Vamos virar pra direita Aqui E a gente já chega em Los Angeles Aqui Já praticamente Los Angeles Aqui Praticamente Los Angeles Eu achava esse mecha Aqui meio estranho Mas agora Depende da cor Que você coloca Depende da cor Depende da Do estilo Que você Monta ali Na oficina Na hora de você Comprar ali E deixe ele bonito Porque pra mim Sempre quando eu vi Esses mecha Eu achava ele meio feuzão Sabe Esses farolzão Aqui estranho Ele parece um ratinho Parece um ratinho Mas Agora eu acho Estiloso Quando você Consegue Colocar os acessórios Certinho Deixar bem bonitão E colocar Por exemplo Uma carga Dessa daqui Cara Deixa o caminhão Chamativo demais Deixa o caminhão Muito top Então Depende do seu estilo De montagem Que você faz ali No seu caminhão Pra poder Deixar ele bem Qualificado Entendeu E aí Você consegue Um bom resultado Vamos lá Já estamos chegando Aqui no local Da empresa Só ver o que a Fernandinha Vai falar aqui Até porque a gente Está sem GPS Os caminhões Não tem GPS Então Via total Da Fernandinha Vire a direita E depois Pegue a saída A direita Vamos dar uma segurada Aqui Pegue a saída A direita Vamos o time Daí Prepare-se Para virar a direita Direita, direita Direita Vai virar a direita Também Todo mundo para O pessoal Aqui nos Estados Unidos Tem placa de stop Não só Aqui no jogo Beleza Na vida real Também Pode estar vindo Nem um carro Às vezes Nem passa carro Mas tem placa de stop Cara Você tem que parar Você tem que parar É respeito Viu Estados Unidos É assim Vamos lá E aí Fernandinha Onde a gente vai Fechar essa carguinha Aqui Prepare-se Para virar a direita Direita novamente Vambora Fernandinha Hoje está na guia boa Vire a direita Aqui já é empresa Já Já é empresa Fizemos uma boa viagem Obrigado aí Fernandinha Muito obrigado pela guia E é isso Vamos estar estacionando aqui Estacionar aqui Simplesão mesmo Só para a gente Não deixar o vídeo Muito longo Beleza Vamos lá Como de costume E aí ficou E quando ficou Acho que um pouco Mais para frente Para deixar certinho Para deixar certinho Deixar bem certinho Não vamos deixar feuso Não Estacionamento Não Vamos deixar Não grau Agora está top Agora ficou top Vamos lá Vamos puxar o freio de mão Ali Puxa o freio de mão E é isso aí pessoal Finalizamos mais uma viagem Muito legal aqui No American Truck Simulator E pessoal Caso vocês queiram fazer o download Desse reboque aqui Muito top mesmo Muito qualificado Estão deixando o link Bem certinho Para vocês Na descrição Deste vídeo Beleza Então passa na descrição E além de ter o download Desse mod Você vai também ter Vários outros links Para estar aproveitando Beleza Então é isso aí pessoal Estou deixando a playlist De mod Do ATS Para vocês E esse vídeo Também bem qualificado Então é isso Inscreva-se no canal Para estar recebendo Os próximos vídeos Ative o sininho Curte Compartilhe E comente E claro Não se esqueça De estar me seguindo Nas redes sociais Que estão aparecendo Vou ficando por aqui Um abraço Fiquem com Deus E Levismovich Saindo